Eu sei que tudo vai ficar bem Quando essa rua cê ajeitar Eu sei que tudo vai ficar bem E esses buracos cê vai tapar O que me impede de sorrir É esse buraco que tá aqui Eu fechei os olhos e pedi Mas quando abri dentro dele eu caí Mas sei que não é fácil assim Mas preciso dar um fim Nessa rua tem que ter Um bom calçamento pra viver assim Melhor Tudo vai ficar bem Se o IPTU não chegar Tudo vai ficar bem Se esse buraco tu me fechar Eu sei que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem O que me impede de sorrir É esse buraco que tá aqui Eu fechei os olhos e pedi Quando abri dentro dele eu caí Mas sei que não é fácil assim Mas preciso dar um fim Nessa rua tem que ter Um bom calçamento pra viver assim Melhor Tudo vai ficar bem Se o IPTU não chegar Tudo vai ficar bem Se esse buraco tu me fechar Venha meu Senhor Fechar pelo amor Quanto mais eu grito Eu percebo que Não me escutam Não te obriga Obrigado.